Música 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 Não, 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 não. E aí Bambuco é a África e o Papéagotámbola, São Paulo no Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire, Tanzânia, Kenya, Burundi, Sénégal, Rebicófas Fricas, Zahir, L'ORDC, Angola. Mas quem é o Angola? É isso que é o Angola, Lováquina e Nambucca. Na Tanzânia, Antónia, Porém, Tu hai o Angola, e o Angola. A Tanzânia, Côte d'Ivoire, A Côte d'Ivoire, Apricain, Norte, Angola. Todo é o Angola. Você vê o Angola, Na Tanzânia, E o Angola, África. O que é isso? 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 Eu sou o Eterno, teu Deus, que te faz sair do país de Egipto, da casa de servitude. Tu não teras nenhum outro Deus na minha face. Tu não teras nenhum imago, taí, de representação quelconque de coisas que estão em cima dos nos céus, que estão em baixo na terra e que estão nas eis mais baixas que na terra. Tu não derroberas nenhum. Tu não teras nenhum nenhum testamento contra o próximo. Tu não convoteras nem a mulher de teu próximo. Tu não teras nenhum desejo da casa de teu próximo. Ni seu chão, nem seu servidor, nem sua servante, nem nenhuma coisa que pertinente ao teu próximo. No nome do Pé, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós chegamos ao segundo turno da cantica. Amém. 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 Amém.